Trecho do projeto de saídinha e mantém visita de presos à família. Em Três Lagoas, segue baixo o percentual de materiais recicláveis com destinação correta. O 13º Torneio de Pesca Esportivas já tem programação definida e estão abertas pré-inscrições para cursos de capacitação do Sindicato Rural. Mutirão para renegociação de dívidas vai até 15 de abril e os postos de saúde estarão abertos neste sábado para aplicar a vacina contra a gripe. Em nossos estúdios, hoje nós vamos conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT, Milton Rocha Marinho. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de mais um acidente fatal registrado em estradas federais que passa por Três Lagoas, onde o moto entregador acabou perdendo a vida após fazer uma conversão. E ainda também vamos falar de uma mulher que teve o corpo incendiado com gasolina e fogo pelo companheiro que não aceitou ser internado para tratar para o vício do crack. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana, dessas ocorrências policiais registradas em Três Lagoas e na região. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar do primeiro festival de xadrez para as pessoas com transtorno do espectro autista que acontece aqui na sede da Câmara Municipal. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. O projeto da Ferrovia da Malha Oeste tem um novo andamento, segundo o governador Eduardo Hiddle. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Agora são seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta sexta-feira, a previsão aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 35. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 29 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Eita que cestou, né? Cestou, hein? Ô, maravilha. Cesta-feira, hein? É coisa boa, né? A gente olha para trás. Vencemos a semana e agora vamos para o final de semana para recarregar as energias. 25 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagos, com 78% de umidade relativa do ar. E Ana, ô, abri a janela aqui para o céu de Três Lagos. Que tempinho carrancudo é esse? Vai cair água mesmo? Olha, tem previsão de chuva sim, viu, Totó? Para esta manhã aqui em Três Lagos. Segundo o clima-tempo, é chuva passageira agora pela manhã. Os sumatogrossenses podem se preparar para um final de semana com mudanças climáticas significativas, A previsão meteorológica para esta sexta-feira indica aí um dia inicialmente ensolarado em algumas regiões, com aumento progressivo da nebulosidade ao longo do período, seguida aí por possibilidade de chuvas de intensidade variada. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Para esta sexta-feira, as instabilidades atmosféricas serão influenciadas pela atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai. Tal situação, combinada com o calor e a umidade característica aí da região, contribui na formação do mau tempo. Além disso, o deslocamento de cavados de uma frente fria oceânica contribuirão para a formação de nuvens e precipitações em todo o Mato Grosso do Sul. As regiões norte e centro-oeste do estado devem estar mais propensas a receber chuvas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas máximas devem variar entre 28 e 30 graus na maior parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para o nordeste e sudeste, onde podem alcançar até 34 graus. Nas regiões sudeste, a região aqui do Bolsão e Leste, as mínimas esperadas são de 23 a 25 graus, com máximas de até 33 a 34 graus. Então, tem previsão de chuva agora no período da manhã em Três Lagoas, né? São aquelas chuvas passageiras e ao longo do dia, no período da tarde, a previsão é de sol. Mas vai ficar, assim, uma temperatura até agradável nesta sexta-feira, como amanheceu hoje. Amanheceu bem fresquinho, gostoso, né? Bom, bom. Tava com saudade desse tempinho já, viu? Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. Vamos agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando a respeito de acidente de trânsito. Infelizmente, gente, muitos acidentes acontecendo na nossa cidade. Desta vez, um acidente com vítima fatal. Alfredo Neto, infelizmente, um trabalhador acabou morrendo aí em um acidente na BR-158, aqui na região, é, o perito urbano de Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Infelizmente, Ana, mais uma vítima fatal para o saldo das rodovias federais que cortam Três Lagoas no perímetro urbano. Dessa vez, tivemos um homem de cinquenta e oito anos que foi identificado como Mauro Divino Ferreira Tavares, que acabou perdendo a vida após tentar fazer uma conversão à esquerda. O local que fica ali entre o cruzamento da BR-158 com a Avenida Felinto Miller e se estende até a rotatória do bairro Jardim Montanini, que passa aí pelo trecho urbano, esse trabalhador estava fazendo a entrega de peças mecânicas, ele trabalhava em uma oficina mecânica, e durante essa tentativa de fazer essa entrega, ele foi nessa BR-158, no sentido Selvíria, e iria fazer uma conversão à esquerda para fazer a entrega em uma oficina mecânica quando não se atentou no retrovisor do carro, para perceber a distância que tinha do carro que estava vindo atrás, acabou jogando a moto para o acostamento e imediatamente fazendo a conversão à esquerda, entrando na frente dessa picape-estrada que não conseguiu frear a tempo. O motorista de 29 anos ficou no local, ambos são transagoenses, tanto vítima como motorista do carro. O motorista do carro falou que estava indo fazer instalações de forro de PVC, não conseguiu frear a tempo porque estava muito próximo, e segundo ele, e testemunhas que vêm mais atrás e presenciaram o ocorrido, o motociclista teria feito essa conversão à esquerda e entrado na frente do carro. No local, existem ali diversas placas que orientam a proibição da conversão à esquerda, tanto para quem está indo no sentido do bairro Montanini, quanto para quem está seguindo ali no sentido do aeroporto. O local ali é faixa contínua e há uma abertura para a pessoa fazer o retorno. Se não quiser ir até lá na rotatória do Jardim Montanini, há cerca de 300 metros à frente, aonde existe uma entrada para os sítios e ranchos que tem na beira do Rio Sucuriú mais à frente. Por 200 metros, esse motociclista conseguiria fazer aí a conversão com segurança. Mas aconteceu esse acidente, esse trabalhador acabou perdendo a vida de forma trágica nesse acidente. Um outro trabalhador acabou ficando ali com trauma psicológico por conta desse acidente e ficar ali em estado de choque. O corpo de bombeiros, o SAMU, foram chamados, mas nada puderam fazer, apenas constatar o óbito, isolar o local e esperar a Polícia Rodoviária Federal. Como ali, Ana, é uma área de intenso fluxo, porque além dos caminhões que cortam a área leste do estado, que passam aqui por Teraslagoas, também tem os caminhões carregados com toras de eucalipto ou de celulose, e tem a movimentação dos moradores da região, tanto do bairro Jardim Montanini, como dos sítios e fazendas ali da região do Alto Sucuriú, que necessitam vir para a cidade, trazer as crianças para a escola. Então, é um horário de pico e acabam ali colocando uma grande movimentação de veículo. Os agentes municipais de trânsito foram até o local para auxiliar na orientação do tráfego até que a Polícia Rodoviária chegasse no local para assumir a ocorrência e, posteriormente, fazesse o registro na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ana. Pois é, Alfredo, lamentável, e a gente lamenta mesmo mais esse acidente de trânsito, por isso que a gente sempre pede cautela para os condutores, para os motoristas, motociclistas, enfim, para todos que utilizam o trânsito, né? A pessoa estava aí trabalhando, era um trabalhador, infelizmente, uma fatalidade, né? O próprio nome já fala, acidente, enfim, as pessoas precisam redobrar a atenção aí, porque são muitos acidentes acontecendo diariamente aqui na cidade, né, Alfredo? Muitos acidentes, Ana, e a gente vê que nesses trechos de rodovia as pessoas ainda não conseguiram se atentar que, por mais que está no trecho urbano, é uma rodovia onde existe o fluxo de veículos pesados e, principalmente, nesse pedaço urbano, como seja ali na BR-158 ou no anel viário da BR-262, as pessoas acabam ali empregando algum tipo de velocidade excessiva. Não foi esse caso, mas chama atenção, porque muitas pessoas ainda não se atentaram para que esses pedaços aonde a rodovia federal corta o município e tem que dividir o fluxo dos caminhões com carros pequenos de pessoas que não estão à viagem, de pessoas que estão saindo de um bairro deslocando para a área central ou para a área industrial acabam ali tendo aquela disputa do espaço entre motoristas profissionais, motoristas que estão apressados, às vezes cansados de tanto viajar, dirigir, com alguns motoristas que acreditam estar na área urbana, na rua, nas ruas comuns, como as vias coletoras, onde a pessoa pode andar a 40 por hora. Então, acaba tendo ali uma incompatibilidade desses veículos e de motoristas de experiências e visão de fluxo e acaba ali colocando esse trânsito um pouco mais perigoso. Como ali há muita sinalização, Ana, de proibida conversão à esquerda, porque muitos motoristas acabavam fazendo a conversão para poder acessar as oficinas mecânicas e fechando os veículos que vinham no sentido oposto. Então, foi feita ali essa orientação, essa colocação de placas o correto para veículos fazer o retorno e fazer essa conversão com segurança é, para quem está vindo do sentido Selvíria-Tres Lagoas, utilizar a rotatória do cruzamento da 158 com a Filinto Miller e, para quem está subindo no sentido Selvíria, é usar a rotatória do Jardim Montanini. Mas, por saber que essa distância é um pouco longa e alguns não vão querer acessar essa distância toda, tem os acessos aos ranchos laterais onde as pessoas podem sair com segurança à direita da pista, do lado, nessa pista vicinal, fazer a conversão, parar de frente com a rodovia, sinalizar certo e acessar a rodovia com segurança, sem que não ver nenhum veículo vir no sentido oposto para poder entrar à direita da empresa ou do recinto que quer acessar. infelizmente, tivemos esse acidente e agora fica para as autoridades amargar mais um número nos registros das rodovias. Não foi a falta de sinalização ou o defeito da pista, infelizmente, uma fatalidade a qual tirou a vida desse trabalhador ali próximo ao horário de Almoçona. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial e daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT, Milton Rocha Marinho, que, inclusive, é o órgão responsável pelas nossas rodovias. Vamos falar sobre as obras do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas. É daqui a pouquinho, porque a gente fala agora a respeito da saidinha temporária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com veto nesta quinta-feira o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente vetou apenas o trecho que impedia a saída temporária para presos que querem visitar as suas famílias. A saidinha, como é conhecida, o benefício, vale para detentos que já estão em regime semiaberto. O Lula manteve a parte do texto que proíbe a saída para condenados por crimes hediondos e violentos como estupro, homicídio e tráfico de drogas. Pela legislação atual, presos que estão no semiaberto, que já cumpriram um sexto do total da pena e que possuem bom comportamento, podem deixar presídios por cinco dias para visitar a família, em feriados, estudar fora ou participar de atividades de ressocialização. Antes de ser sancionado pelo presidente, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A parte da lei que foi vetada será reavaliada pelo Congresso que poderá derrubar o veto do presidente. Um assunto polêmico que ainda vai ganhar novos capítulos. Sete horas e dois minutos, sete e dois agora. E olha só, gente, o programa Desenrola Brasil que promove renegociação de dívidas em atrasos com instituições financeiras foi prorrogada até o dia 15 de abril. A reportagem é do Israel Espíndola. Pessoas com dívidas em atraso com as instituições financeiras ganharam uma nova data limite para buscar a renegociação. O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, prorrogaram o programa Desenrola até o dia 15 de abril. Podem ser negociados débitos em atraso sem bens dados como garantia. Dívidas como cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras. Como explica o gerente do Banco do Brasil, Fábio Apolinário. Esse mutirão é um trabalho que o Banco Central juntamente com a FEBRABAN e a SENACOM, que trabalha com os PROCONs e com o consumidor, vem trazer a oportunidade de diminuir o endividamento do brasileiro. Então é dar condições, prazo, taxa, pra que o brasileiro venha a trabalhar de uma forma mais folgada na saúde financeira dele. Os cidadãos interessados em participar do mutirão podem pedir a renegociação com as instituições financeiras onde tem dívidas. Em Três Lagoas, todas as agências bancárias estão autorizadas a atender o programa Desenrola. Nesta fase, não irá contemplar pessoas com dívidas de até R$ 5 mil e que tem a renda de dois salários mínimos. O devedor também pode pedir renegociação por meio do portal consumidor.gov.br ou pelos PROCONs que aderiram à iniciativa, como pontua o gerente do Banco do Brasil. Hoje, todas as instituições que são credenciadas ao Banco Central estão habilitadas a participar do mutirão. Esse mutirão que dá essa condição de prazo e de preço para o cliente diminuir o endividamento. E aqui na nossa agência, a ideia é a gente trabalhar com mais de 25 mil pessoas que têm operações conosco para poder diminuir isso e diminuir na ordem de 5 milhões de endividamento. Essa é a ideia e estamos propondo que você venha fazer esse contato aqui conosco na agência do centro e também via os aplicativos. Via aplicativo lá no aplicativo do Banco do Brasil entra lá logue com sua senha menu aí tem um lugarzinho que desenrola ali tem todas as condições para você enxergar a renegociação que o banco vai fazer para ti. Em Três Lagoas as dívidas que lideram ainda envolvem o cartão de crédito seguido do empréstimo pessoal. 7 horas e 5 minutos está aí a oportunidade para quem tem dívidas a gente aproveite o prazo viu a gente fala agora sobre saúde viu porque quem não se imunizou contra a gripe por falta de tempo durante a semana vai ter oportunidade de atualizar a carteira de vacinação neste sábado todas as unidades de saúde estarão abertas de plantão para aplicar a vacina a reportagem é do Emerson William. Neste sábado 13 de abril a Secretaria Municipal de Saúde vai promover o dia D da campanha de vacinação contra a gripe todas as 16 unidades de saúde do município e a do distrito de Arapuá estarão abertas durante plantão como explica a coordenadora do setor de imunizações Humberta Azambuja iniciando o atendimento ao público às 8 da manhã e encerrando às 16 horas então vai ficar aberto no horário de almoço não vai fechar as unidades vão estar ali escaladas né a equipe escalada porque todas as unidades estarão abertas neste horário para atender o público A campanha teve início em 21 de março e deve ser finalizada em 31 de maio Próxima de completar o mês a vacinação ainda tem sofrido baixa adesão em Três Lagoas Até o momento foram aplicadas 5.995 doses o que representa apenas 14% do público-alvo e isso tem preocupado as autoridades de saúde Estamos aguardando os idosos estamos aguardando as gestantes as puérperas que são nosso grupo prioritário são as pessoas mais vulneráveis Então qual que é a meta que o Ministério da Saúde nos coloca para essa vacina 90% que é a segurança para o município ter que nós não vamos ter casos graves de doença pela gripe pelo vírus da influência Ao todo cerca de 44 mil pessoas estão aptas a tomarem a vacina neste primeiro momento de campanha De acordo com a Central de Imunizações ainda não tem uma data definida para que ela seja expandida a outros grupos Confira a lista do público-alvo da campanha definida pelo Ministério da Saúde Caminhoneiros Crianças entre 6 meses e 6 anos de idade Cuidadores de idosos Estudantes em residência médica Gestantes e puérperas Idosos a partir de 60 anos Pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis Pessoas em condições clínicas especiais Pessoas em situação de rua Povos indígenas Professores Profissionais das Forças Armadas Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário Trabalhadores e Estagiários na área da saúde e Trabalhadores Portuários O esquema vacinal é composto por apenas uma dose que é atualizada anualmente com as novas mutações do vírus A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em 2024 devido ao número elevado de diagnósticos por doenças respiratórias no Brasil Em Três Lagoas entre janeiro e abril de 2024 ainda não foram registrados casos de infecção pelo vírus da gripe No ano passado foram 11 casos e duas pessoas morreram em decorrência da doença A vacina continuará disponível nos postos de saúde após o dia D de vacinação Sete horas e oito minutos tá aí né gente então amanhã vacinação contra a gripe todos os postos de saúde abertos aproveitem a oportunidade Vamos ao intervalinho na sequência a gente volta para falar sobre o torneio de pesca vamos falar de um festival de xadrez para autistas também daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café realizado no dia 8 de março estamos animados para o próximo encontro Reserve já o seu lugar para o café com negócios marcado para o dia 12 de abril às 7 horas no Papilom Buffet Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios Patrocínio Ener3 e JVN Aço Esperamos por você no Café com Negócios Realização em Flux Idiomas e Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Você já conhece o SimCard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard Wats 998-68-6278 RCN Notícias Agora 7 horas e 12 minutos Agora vamos falar dessa novidade que é muito especial Se conhece o SimCard Esse é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local É o cartão do servidor municipal Com o SimCard você tem diversos benefícios O SimCard é sem taxas sem mensalidade sem anuidade é até 45 dias para pagar e suas compras podem ser parceladas sem juros E o SimCard é aceito em vários segmentos do comércio e tem uma ampla rede credenciada Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard é tudo por você Você pode ter o seu SimCard É só entrar em contato agora mesmo pelo Wats 67998-68-6278 SimCard Ana Sete horas Minutos agora Sete e treze Bom dia a todos que estão na audiência na sintonia acompanhando o RCN Notícias pela TVC pela Rádio Cultura FM pelas nossas redes sociais Muito obrigada pela tua companhia Fique à vontade para interagir com a gente para comentar os assuntos que estamos abordando Tem o nosso WhatsApp também que é o 3509-7500 por onde você participa das nossas promoções e também pode comentar os assuntos que estamos abordando sugerir pautas enfim Fique à vontade Sete e treze Vamos ao vivo com o Alfredo Neto O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial Gente, olha só que absurdo Uma mulher estacou na morte após ter o corpo incendiado pelo ex-companheiro que se negava a ser internada em uma clínica de reabilitação para usuários de droga Alfredo Neto A que ponto nós chegamos Bom dia novamente para você Olá, bom dia novamente Ana Mostra para a gente o reflexo do uso de entorpecentes a qual muitas pessoas acreditam que essas pessoas vão entrar nesse mundo e vão sair no estralado de dedo e não é bem assim Esta mulher de 40 anos tinha um relacionamento com um homem de 27 anos que passou a fazer uso de entorpecentes craque e também de álcool se tornando dependente A mulher depois de muita luta conseguiu uma vaga para interná-lo e tentar reabilitá-lo recolocá-lo na sociedade mas a vontade de ficar no mundo do crime no mundo do vício foi maior Esse homem ao ser informado de que seria internado o mesmo acabou surtando O caso aconteceu em Água Clara Ana e a polícia militar foi chamada no hospital durante a noite após a mulher dar entrada com queimaduras de segundo grau em várias partes do corpo Para os policiais ela relatou que depois de informar ao homem que a vaga teria saído o mesmo teria se revoltado e ficado nervoso Ela foi até o quarto acabou pegando no sono e acordou com o homem a chamando dizendo que não iria ser internada e que era para ela ir embora A mulher que iria sair da casa acabou se deparando com a porta bloqueada ali com o fogão Nesse momento ele jogou gasolina na mulher e ateou fogo nela A mulher conseguiu sair da residência forçando a porta aonde acabou rolando na terra para não continuar se queimando ali já que estava com o corpo em chamas O homem saiu da residência após a mulher ter o corpo incendiado acreditando que ela morreria queimada e foi para a rua continuar usando entorpecentes A mulher acabou escapando com vida foi para o hospital e ao retornar para casa para ver se a vítima teria morrido não encontrou a vítima acreditou que ela teria ido para a casa de uma amiga e foi até na casa dessa amiga onde ele invadiu com mais uma quantidade de gasolina para atear fogo na mulher novamente durante essa andança dele na tentativa de encontrar a vítima para terminar de matá-la ele foi preso pela polícia militar que já estava informada do caso pela vítima já teria pegado o depoimento dela lá no hospital e estava na rua à procura desse homem o homem esse que foi preso e segue na cadeia pública de água clara aonde está aguardando pela audiência de custódia para continuar preso pelo esse crime de tentativa de feminicídio por motivo fútil sem condições de defesa ou reação da vítima e é claro de forma fútil e qualificada aonde ele iria matar a vítima com requintes de crueldade com sofrimento considerando que para a polícia científica que trabalha na elucidação de crimes de homicídio de acordo com os médicos legistas uma das piores mortes que tem aonde a vítima pode agonizar de forma cruel até os últimos suspiros é a morte por meio da da carbonização com o corpo incendiado então uma situação que mostra é a crueldade desse cidadão que independente de fazer uso ou não do entorpecente acabou passando aí dos limites para dar cabo na vida da companheira simplesmente porque não queria ser internado do ano lamentável né Alfredo Neto lamentável mesmo Alfredo mas nós também tivemos aí uma ocorrência que tem chamado bastante atenção que tem repercutido muito em relação a uma criança numa escola inclusive um boletim de ocorrência foi registrado conta pra gente aí esta ocorrência isso Ana na verdade eram três crianças que foram confirmadas por meio de ata a qual a diretora do CI Jaci Cambuir lá no bairro Vila Piloto teria ouvido de profissionais que trabalham na instituição e também de mãe de alunos que uma professora de 50 anos estaria maltratando os alunos crianças de dois anos até o conhecimento da diretora teria chegado que seriam dois meninos e uma menina que teriam sido maltratados por essa professora de 50 anos que durante aí o expediente teria maltratado essas crianças com palavras chamando uma criança que a mãe dela não iria buscá-la porque ela dava trabalho demais e teria que ficar ali mesmo uma outra criança que teria sido questionada que ela era feia porque o pai dela era pretinho uma outra que teria sido também injuriada pela professora ali que na frente dos outros alunos e de uma outra colega de trabalho teria feito elogios à criança você é a mais bonita daqui e da sua família porque você é branquinha e outras crianças que teria chegado ao conhecimento da diretora que teria sido pegas pelo braço chacoalhadas no ar para ver se parava de chorar e outras que teriam sido levadas para o canto da instituição ali onde uma lousa móvel teria sido utilizada como uma barreira formando ali uma espécie de carceragem aonde aquelas crianças ficavam ali presas por conta do choro ou por conta de algo que fazia que essa professora acreditava na mente dela não ser o correto e que a perturbasse a mulher foi afastada o caso foi levado para a segunda delegacia de polícia civil e a prefeitura foi informada do caso assim que a prefeitura foi informada do caso já entrou em ação abriu um pad de um processo administrativo demissional aonde essa mulher já está afastada e corre aí o processo demissional para que essa mulher não faça mais parte do quadro de funcionários da prefeitura assim que esse caso foi registrado eu entrei em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura a qual emitiu a nota informando que eles tomaram conhecimento por meio da direção que ao ser informada já fez os trabalhos de praxe e de orientação que é fazer o registro em ata com o nome das vítimas com as causas e a autoria fazer o boletim de ocorrência e levar para a SEMEC a Secretaria de Educação e Cultura para que as ações necessárias fossem tomadas assim que tomaram a ciência agiram rapidamente afastando essa mulher e abriu esse pad esse processo administrativo demissional para que tanto seja apurado como também essa mulher seja desligada por conta das denúncias que não foram feitas apenas por crianças mas por colegas de trabalho e também por mães de alunos Ana Pois é né Alfredo é um caso que precisa ser realmente apurado a Secretaria Municipal de Educação não quis se pronunciar sobre esse assunto um assunto que está sendo tratado com bastante sigilo e cautela por parte da Secretaria Municipal de Saúde agora claro que cabe aí a Polícia Civil enfim a própria Secretaria darem continuidade a essas investigações tomara que isso não tenha acontecido porque se de fato aconteceu é muito lamentável Obrigada viu Alfredo pela tua participação 7 horas e 21 minutos agora 7h21 a gente fala agora de festa de eventos olha só a gente vem aí o 13º torneio de pesca esportiva de Três Lagoas que vai acontecer agora no próximo mês aqui em Três Lagoas viu gente é um evento que promete atrair turistas e movimentar a economia local além é claro de garantir muita diversão para os amantes da pesca e para os que gostam de shows as inscrições para o torneio de pesca esportiva estão abertas e vão até o final deste mês segundo o diretor da PTL Roger Klebio Jeremias a expectativa é que mais de 350 equipes participem totalizando mais de 900 competidores nosso torneio de pesca a procura é bem grande devido aos anos devido ao histórico que a gente tem então assim esse ano já passa das 150 inscrições são limitadas e a procura está indo grande é rápido o torneio já é agora no começo do próximo mês então a procura é rápida a gente cada vez mais competidores de fora de outros estados de várias regiões do país vindo prestigiar a gente o torneio de pesca esportiva de Três Lagoas vai acontecer de 2 a 4 de maio no Balneário Público Municipal e as atrações principais já estão definidas teremos shows com Jades e Jadson e Mariana Fagundes isso eu tornei isso no dia 2 de maio na quinta-feira com a entrega de kits a partir das 6 horas já está os portões liberados para o acesso tem a praça de alimentação esse ano a gente vai fazer uma praça de alimentação bem elaborada com bastante opções para a família para todo mundo que quiser ir lá conhecer o evento tem bastante estande de expositores tem bastante atrações tem a loja a loja oficial de equipamentos de pesca loja bem grande que vale a pena tem muito preço bom e aí a atração para quinta-feira para o dia 2 está confirmado já o show do Jades e Jadson portões abertos a programação na quinta-feira dia 2 para iniciar o evento com chave de ouro para fazer o negócio bombar mesmo aí na sexta-feira a gente inicia a partir do meio-dia com o torneio do desafio do Nelson Nakamura que é um torneio individual para cada competidor na sexta-feira a gente tem o show também da Mariana Fagundes que já está confirmado o show para toda a população entre sexta e sábado a gente vai ter o show na Praça de Alimentação a gente tem as atrações também que seria Anderson e Claudino que é locais Caraca Moleque Projeto Nossa Vibe entre sexta e sábado vão ter esses shows na Praça de Alimentação e no sábado a gente ainda está confirmando a atração ainda vem uma atração muito boa para o sábado também a premiação segundo o diretor passa dos 250 mil reais são três embarcações uma lancha megabés de fibra duas lanchas de alumínio da Levefort são dez motores elétricos são seis motores de polpa 15 amarras mais kits de vara mais equipamentos de pesca de acordo com o diretor da PTL o evento é importante para o fomento do turismo e da economia de Três Lagoas a economia local tem um final de semana gera uma receita muito grande para a cidade parte de hotelaria postos supermercado conveniência lanchonetes padaria restaurantes tudo isso tem um apelo muito grande que o turismo traz para a cidade fomenta bem a nossa receita do turismo que é o principal objetivo do evento fomentar o comércio local fomentar a economia da local vem gente muito de fora hotelaria tudo isso se movimenta bastante bacana né gente tá então 13º torneio de pesca acontece no próximo mês no Balneário Municipal a grade de show já definida eles estão ainda vendo a possibilidade de mais um show então teremos a Jade Jadson no dia 2 e a Mariana Fagundes no dia 3 podemos ter ainda um outro show que a associação a PTL está tentando conseguir com a Fundesporte um evento muito bacana mesmo e que contribui muito com Três Lagoas 7h26 agora a gente fala de um outro evento só que este evento acontece amanhã neste sábado e é um evento de xadrez gente neste sábado será realizado um evento esportivo inédito e exclusivo para um grupo muito especial é o primeiro festival de xadrez para autistas a reportagem é do Israel Espíndola este é o André Soares Negreiro ele tem 12 anos e é mais uma criança que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista nível 2 há dois anos ele conheceu o xadrez e o esporte tem contribuído para o desenvolvimento do menino como memória e atenção concentração o raciocínio lógico matemático e o mais importante na socialização com outras pessoas ele mesmo faz questão em dizer como vê o esporte diz para nós André eu vejo o xadrez como se fosse é muito muito bom o xadrez é de estratégia você tem que tipo ter uma maior estratégia para vencer e você tem que ter paciência com o outro testar muita atenção não pode haver muito barulho que senão você pode descontrestar então já imaginou só e também parece muito histórico é comprovado cientificamente que o jogo de xadrez traz inúmeros benefícios para a mente de crianças adultos e idosos na pessoa com transtorno espectro autista a prática é um exercício cerebral e desenvolve o raciocínio matemático e o pensamento crítico além de melhorar a imaginação criatividade e comunicação o André inclusive já evoluiu do nível 2 para 1 ele estuda na escola estadual Luiz Lopes de Carvalho a diretora também comenta a evolução do enxadrista o André ele começou a desenvolver bem melhor depois que entrou no xadrez porque desenvolveu mais a parte de interação com os colegas sociabilização o raciocínio lógico a concentração nas atividades isso ajudou bastante no desenvolvimento do André e para o sucesso dele escolar neste sábado 13 de abril o André será mais um enxadrista que participará do primeiro festival de xadrez para autistas que acontece aqui em Três Lagoas o primeiro festival de xadrez para autistas acontece na sede da Câmara Municipal no próximo sábado a partir das 9 horas da manhã para atender as especificações das pessoas com transtorno de espectro autista é um evento bastante limitado apenas 20 atletas e adivinha quem foi o protagonista para que esse evento saísse do papel e se tornasse realidade justamente o André pela dedicação e determinação do enxadrista é que o professor Rodrigo Oliveira teve a ideia de realizar o festival inédito em Três Lagoas o primeiro festival de xadrez vai acontecer aqui é a realização da associação Suma Tocrossense de xadrez em parceria com a AMA e outras empresas que estão apoiando esse evento vai acontecer no sábado agora dia 13 a partir das 9 horas da manhã vai ter uma palestra com a doutora Carolina Trevisan uma especialista uma psiquiatra e também vai acontecer uma oficina de xadrez o que é essa oficina de xadrez? Independente se a criança ou o jovem sabe jogar ou não vão ter professores lá jogando ensinando falando do xadrez para eles O evento foi todo elaborado para atender os participantes com TEA o ambiente também foi preparado para que eles possam sentir à vontade levando o xadrez para diversas crianças o professor lembra emocionado quando conheceu o André e aponta o avanço do garoto Olha uma evolução assim que é de emocionar porque eu lembro quando ele ele chegou na aula eu tive um pouco de dificuldade sabe e o pai apresentou ele e aí foi quando me tocou muito assim eu preciso me capacitar e fazer uma ação para os autistas e ele é uma pessoa que não falta ele participa de todas as aulas sempre presente tanto é que até os pais mandaram mensagem falando quando volta porque realmente ele gosta isso a vontade dele a inexperiência que eu tive fez com que eu tentasse com os parceiros organizar um evento para os autistas sete e trinta e um agora sete horas e trinta e um minutos nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT em Três Lagoas Milton Rocha Marinho Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em C Venha conhecer o Cicobi MetalCred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi MetalCred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o Cicard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança Cicard Tudo por você Fale com a Cicard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café realizado no dia 8 de março estamos animados para o próximo encontro Reserve já o seu lugar para o café com negócios marcado para o dia 12 de abril às 7 horas no Papilom Buffet Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios Patrocínio Ener3 e JVN Aço Esperamos por você no café com negócios Realização em fluxo idiomas e Grupo RIC Juntos a gente faz a diferença Agora são 7 horas e 35 minutos 7h35 Muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia Gente e não é de hoje que nós recebemos aí reclamações a respeito de lâmpadas queimadas em Três Lagoas né dessas luminárias aí da iluminação pública muitas reclamações até outro dia eu mesma entrei em contato com a empresa que é responsável por esse serviço de manutenção é uma empresa terceirizada que foi contratada pela prefeitura e eles solicitaram que você fosse lá tirasse foto inclusive do número para eles verificar Gente tem cabimento isso? Eles ganham para isso né ganharam a licitação para poder fazer a manutenção da iluminação pública em Três Lagoas agora querer que o morador vai lá tirar foto para saber o número do poste lá de identificação isso é de responsabilidade dos fiscais né a empresa ganha para isso ela ganhou a licitação para isso para ter fiscais nas ruas verificando as lâmpadas queimadas e não o morador ter que ficar passando o número né aí é demais precisa ser melhorado esse serviço muitas pessoas reclamando aí de lâmpadas queimadas no sistema de iluminação pública de Três Lagoas que não é mais de responsabilidade da eletro a manutenção a responsabilidade é desta empresa que venceu a licitação que foi contratada pela prefeitura para fazer esse serviço de manutenção é importante a prefeitura fiscalizar essa empresa também né verificar se a empresa está realmente atendendo aos requisitos previstos no contrato mas tem deixado muito a desejar e muitas pessoas reclamando aí de lâmpadas queimadas aqui em Três Lagoas e claro a gente vai continuar acompanhando essa situação e falando sobre esse assunto inclusive se você tem problema aí de iluminação pública né lâmpadas queimadas nas suas luas você pode inclusive mandar para a gente através do nosso WhatsApp até para a gente ter um panorama para a gente fazer uma reportagem inclusive mostrando esses problemas que tenham acontecido aqui em Três Lagoas dessas lâmpadas queimadas 3509-7500 7h37 agora sim nós vamos conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT em Três Lagoas Milton Rocha Marinho é o nosso entrevistado do dia a quem eu cumprimento agradeço viu Marinho por ter aceito o nosso convite bom dia seja muito bem-vindo bom dia Ana bom dia aos telespectadores e ouvintes da RCN estamos aqui para a seu convite e já agradecendo também para dar aí algumas informações sobre andamento das obras que o governo federal está executando na região Marinho a gente fala agora da obra do contorno rodoviário é uma obra tão aguardada porque é uma obra que vai desafogar a Avenida Ranufo Marcos Leal é uma obra esperada há mais de 10 anos a gente acompanha esse processo esse projeto e muita gente já nem acreditava que o contorno fosse sair do papel e hoje a gente vê a realidade inclusive para quem está pela TVC e pelas redes sociais nós vamos mostrar agora inclusive imagens das obras das obras do contorno rodoviário olha gente é uma realidade o contorno realmente saiu do papel vocês tem previsão inclusive de entregar a primeira etapa dessa obra já no final desse mês Marinho não desse ano desse ano desculpa pois é a gente realmente graças a Deus conseguimos emplacar mesmo a obra como você diz é uma obra de longo tempo de planejamento de luta para que ela saísse a gente teve apoio do nosso superintendente regional no período agora mais próximo e a gente conseguiu andar com ela e está em pleno andamento você vê ali que já está um trecho bom em fase final já de terraplenagem como ela é uma obra construída toda em concreto um pavimento rígido é uma inovação inclusive no estado e por que não no país até porque a gente tem pavimentos rígidos hoje mais sobre concessionárias do que o próprio governo federal empreendendo o que que já foi feito do contorno para a gente ter uma ideia Marinho onde que está sendo executado esse contorno atualmente certo nós estamos fazendo a ligação primeiro entre a BR 158 para seu vídeo e a BR 262 para Campo Grande esse segmento tem 9 km que é aquele que aparece ali na foto ele já está todo implantado então já está na fase de pavimentação já começou a pavimentar aquele trecho? não a partir de maio agora já começa mesmo mas o traçado já está totalmente pronto a terraplenagem já está pronta então já está implantado esse segmento e o segmento de entre a BR 262 para Campo Grande e a BR 158 para Brasilândia também já está no mesmo passo apenas ele ele ainda está na fase de terraplenagem mas não está concluída a terraplenagem então ou seja a gente tem aí 14 km dos 26 já bem adiantados por exemplo quem vem de Campo Grande ele pretende ir para 158 direto e não passar aqui pela avenida Ranufo Marques Leal hoje por esse traçado ele já consegue ter acesso claro que não está liberado mas já está aberto o acesso já está aberto já está em obras esse trecho que a previsão da gente concluir ainda esse ano até dezembro já está sobre serviço já os caminhões por exemplo caminhões de madeira que vem de Campo Grande da 262 da direção de Campo Grande para ir para Eldorado já vai passar por ali então já vai descarregar um pouco que maravilha já não vai precisar mais passar pela Ranufo Marques Leal pelo centro da cidade inclusive o trecho entre entre a 262 e a 158 para a Brasilândia também é uma expectativa embora a gente teve um pouquinho de atraso em função das chuvas mas a gente ainda acredita que fazendo um bom tempo a gente consegue também esse trechinho aí já fica praticamente resolve a questão do trânsito da madeira ainda fica o trânsito da rodovia por dentro da cidade porque quem vai adentrar São Paulo aí a gente tem toda a outra parte para construir no próximo ano quando que começa essa próxima etapa para quem chega do estado de São Paulo para não passar mais pela Ranufo Marques Leal já está em andamento também apenas não está naquela fase ali mas a gente já tem lá a parte de supressão vegetal da construção da delimitação da faixa de domínio pretende-se esse ano começar todas as obras de artes especiais que é a ponte do 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 córrego do Onça né e um viaduto grande que a gente tem lá na Cargill né que passa sobre a linha férrea e a Giritomé né que é acesso Jupiá lá então ali tem um viaduto grande que também vai ser construído esse ano ainda olha Marinho para as pessoas entenderem quem vem do estado de São Paulo passou ali pela ponte rodoviária né no Jupiá qual que vai ser o trajeto ali do contorno então ele passa pela ponte chega naquela rotatória que dá acesso Jupiá uma rotatória que a gente construiu na época do acesso a ponte 400 metros dali ele vai entrar de a esquerda né vai ter uma rotatória ali é rotatória não é viaduto é uma rotatória grande ou ele vem para Três Lagos vai deixar um portal bonito ali para quem vem de São Paulo entrar direto para Três Lagos ou ele vai pegar a esquerda pelo contorno e vai circular a cidade toda para seguir para Campo Grande ou Brasilândia ou Selvíria essa obra como um todo ela pronta concluída quando que o contorno de um modo geral vai estar pronto olha a gente teve que redefinir o cronograma agora a partir de do final 2022 e está programado para meiados para o final do ano que vem já já está pronto vai ter iluminação pode ser que atras em um dois três meses chega a dezembro por exemplo mas a previsão hoje é setembro de mas é uma realidade né Marinha isso é o que nós falamos muitos não acreditavam que o contorno devido ao tempo a demora e hoje tem dinheiro para isso recurso para conclusão todo recurso assegurado governo federal está com empreendimento para sair realmente né a vista toda a necessidade né você você me acompanhou aí nesses longos dez anos onze anos que nós estamos tentando implantar nós tivemos muitas dificuldades a gente não teve um apoio político né na implantação muita gente achava que era um supérfluo às vezes né uma obra que talvez não seria interessante mas a gente como técnico tinha essa visão da situação caótica que está aqui já está acontecendo hoje né e mas logo nos anos de dois mil e dezoito vinte a gente teve o apoio da então senadora Simone Tebbit que colocou recurso através de emendas parlamentares e a gente conseguiu emplacar o projeto e mais tarde a contratação da obra isso é muito bom quando você fala que na época não teve apoio teve toda uma polêmica inclusive os próprios empresários ali da Ranufo Marcos Leal temiam esse contorno porque falavam que ia tirar o movimento a freguesia deles enfim e hoje se vê a realidade desse contorno uma rodovia que passa dentro da cidade carretas carregadas de eucalipto caminhões com todo tipo de produto atrapalhando o trânsito vamos dizer assim porque hoje a cidade cresceu e precisa tirar esse fluxo grande de dentro da cidade né Marinho é então naquela época a gente estava com o início das fábricas né o Dourado implantando a UFN3 aquele movimento todo a então Fibria né tá recentemente implantada e a gente como responsável pelas rodovias da região a gente faz esse trabalho de saber como que vai ser a evolução desse de solicitação das rodovias né e aí a ideia sempre foi construir o contorno já com uma situação já de preocupação mesmo com o prazo né mas as pessoas realmente não tinham essa visão a gente teve dificuldade eu não sei você chegou a participar comigo numa uma reunião que nós fizemos no Certo que Senat lá fizemos levamos aí todos os segmentos da sociedade pra lá pra explicar e convencer as pessoas a aceitar né a gente teve até documentos que foram pra Brasília contestando a construção né mas em seguida todos se juntaram na solicitação né e a gente depende muito da da área política pra o empreendimento sair porque a visão técnica que você tem às vezes ela não não é bem aceita até por às vezes tem os políticos eles elegem as prioridades né e eles estão certos às vezes você investe mais na saúde investe mais em uma outra em uma outra na educação por exemplo né mas a infraestrutura é o que desenvolve o município né certeza o Marinho depois do contorno pronto esse trecho da Ranufo Marques Leal passa a ser de responsabilidade do município Avenida Sobral ontem inclusive o prefeito Ângelo Guerreiro teve uma reunião com o superintendente do DENIT tratando inclusive ali da Avenida Sobral que é aquele trecho no início da BR-262 quase ali próximo ao bairro Vila Arca está bem crítica aquela região ali o pavimento isso vai ficar para o município todo esse trecho é todo esse trecho interno tanto da 158 ali do Montanini Shopping o chamado contorno Samir Tomé o contorno lá que que sai do quilômetro 9 ali passa pelo que chega da 158 toda essa parte interna vai ficar para a prefeitura esse é o grande negócio porque a hora que você tira o trânsito pesado a hora que você tira o trânsito de longa distância aquele que não compra nada na na cidade só passa e prejudica às vezes até a nossa mobilidade a hora que você tirar isso daí desenvolve a cidade porque por exemplo a Ranulfo Marques Leal coisas que eu escrevi aí na na época tentando colocar na cabeça das pessoas por exemplo a Ranulfo Marques Leal passa a ser um centro comercial passa a ter ela tem uma ampla canção de estacionamento pode ir para lá lotéricas pode ir para lá bancos né então passa a integrar a parte ali do outro lado da cidade é a parte central da cidade e outros estabelecimentos que tem hoje maquinários por exemplo veículos eles podem ir acompanhando o trajeto do contorno rodoviário que é essa tendência a gente já vê até loteamento próximo hoje ao contorno rodoviário nessa região para Brasilândia né não necessariamente o que que a gente o órgão público federal que trata das rodovias federais eles sempre não vê com bons olhos o acesso direto mas não tem como isso impedir esse crescimento né mas a gente tá e a gente precisa deles né essas oficinas grandes pessoal que trata dos caminhões postos que tratam de que vendem diretamente para o trânsito de rodovias eles precisam estar próximos mas como nós temos vários acessos né você vê ali na Cargill a gente vai ter depois do viaduto a gente tem uma rotatória grande que desce para acessar Cargill que desce para acessar a linha ferre até o porto né a gente chamou aqui de uma interseção multimodal né porque ela integra ali os três modais de transporte né o rodoviário ferroviário e aquaviário até aqui nós temos o porto da Cargill nós temos uma outra interseção ali próximo da região dos IPs uma interseção muito boa nós temos o viaduto da 158 e o viaduto da 262 então todos esses pontos não diretamente a rodovia mas esses estabelecimentos se congregam próximo para que o usuário saia da rodovia faça o seu o seu serviço e volte para a rodovia diretamente a rodovia aí é que a gente se preocupa porque se não volta a ser uma novo março leal daqui a pouco mais exatamente embora o plano diretor já para a urbanização no lado sul aqui né desde a 158 até a 262 lá próximo da ponte já para essa expansão urbana no próprio contorno então as pessoas vão se assentar ali mas tem um fluxo vindo para dentro da cidade e do lado norte que esse segmento que nós que está em construção ele já foi preparado para quando essa urbanização chegar lá ela vai passar sob viaduto sob passagem de desnível né pode até a cidade crescer mais algum tempo ainda e não vai prejudicar o trânsito do viaduto do contorno então assim vai pegar uma sobrevida aí de mais 10 15 anos né e aí depois evidentemente o crescimento do município vai pedir até às vezes um novo contorno o que é bom até porque resolve esses conflitos que a gente tem visto aqui no trecho urbano né da Ranufo da BR 262 comerciantes questionando os guarde-rei ali porque eles querem ter acesso direto à rodovia o que não pode depois isso vai ficar tudo para o município o município que vai resolver essa questão vai ficar para o município ali aquela aquele trecho de rodovia ali né vai ficar muito bonito porque tem o bairro Três Lagoas ali né nos empreendimentos vai poder chegar o tipo de tráfego da urbana é diferente né ruas então pode ser criada ali uma avenida bonita ali né por enquanto vai ficar do jeito que está ali nesse trecho com os guarde-rei infelizmente né porque a gente tem que preservar vidas né e a situação é bastante complexa nosso superintendente teve agora recentemente essa semana agora aqui e levamos ele lá fechado mesmo já passam as bicicletas passam o perigo já quase houve acidente ali perto da gente então se imagina aquilo aberto é uma complicação danada é dá pra fazer uma melhoria até nós estamos propondo né vamos conversar com com o secretário Osmar é pra poder dar o acesso de entrada e não de saída que foi o primeiro propósito meu quando a gente teve o arguição do do Ministério Público o Ministério Público é pediu que a gente solucionasse fechasse que se for possível pra que não houvesse os acidentes naquela época eu tinha a linha ferre ainda já não tava o trem mas ainda tinha linha e aí eu fui e argumentei nos meus documentos olha eu tenho que deixar pelo menos um ponto aqui porque senão as pessoas não tem como acessar quando saiu os trilhos que saíram por volta de 2018 2017 né que foi retirado aí sim a prefeitura interliga essas ruas internas aí a gente já tem acesso a gente fecha e tirou os trilhos mas as ruas não tiveram a infraestrutura ali necessária não porque dava não dá pra passar mas o caminhão grande aquele que vai lá na oficina aquele não quer passar por ali porque realmente é um pouco apertado a manobra então ainda continua aberto mas com o evento do acidente com um senhor lá que é fatal não vimos a obrigação de fechar de fechar então por enquanto vai continuar aquilo vocês vão fazer algum acesso ali então só de entrada a gente vai propor ao município né porque é uma o município o acesso irregular ele aquele ponto ele não tem culpa do município de forma nenhuma o município quando foi levar Guilhermino Esteves lá no contorno a gente falou opa não pode porque tá inclusive numa curva isso aqui é muito perigoso etc o município imediatamente criou aquela rua lateral então as ruas vêm na rua lateral inclusive a José Abrão que chama aquela rua né ela chega na rua lateral só que as pessoas vazaram ali pra 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 ficar mais próximo né uma coisa até meio meio de não de não de bom senso porque é em todas as cidades que a gente a gente passa próximo de rodovias você vê que tem a rua lateral a pessoa segue a rua lateral às vezes você segue até o viaduto ou a rotatória o dispositivo de segurança né pra fazer o cruzamento e volta pro outro lado às vezes você tá vendo onde você quer ir do lado de lá mas você não pode passar ali é assim em todos os lugares nosso caso ali não é nem tão complexo ali porque pertinho né duas quadras que a pessoa anda vem na ranufo que tem a a pista duplicada aí já não corre aquele perigo né porque tem um retorno travessia etc então esse período aí a não ser que tenha outra é um pedido político algumas autoridades né não abre aí a gente é técnico a gente tem que obedecer não resta dúvida mas tecnicamente ela tem que ficar mas não demora muito porque na própria conclusão do do contorno dessa fase inicial do contorno no final do ano já já vai descarregar a gente já pode mudar a natureza do trânsito ali então já já resolve o problema deve ter uma solução logo pra esse problema e aqui na rotatória do shopping também até a vereadora saiu que já fez uma cobrança ali até por conta dos acidentes vai ficar pro município também resolver aquele problema da região do shopping pro ciclista ciclovia enfim exatamente é todos esses entraves que tem relativo a conexão de ruas de interseções com a rodovia federal que tá dentro da cidade hoje vai ser solucionado de uma forma com construção ou alteração como o shopping por exemplo fica do outro lado né então provavelmente vai ter ali uma passadeira uma travessia alguma coisa vai ser feita ali outras às vezes nem vai necessitar porque tirando o trânsito muda o ambiente né já começa a ter um ambiente mais leve a própria sinalização coordena a nova o novo fluxo no local então o contorno é tudo para resolver esse problema todos esses conflitos viários exatamente inclusive para o nosso usuário mesmo a nossa direção nosso usuário é o da estrada né o estradeiro o caminhão é o cidadão que tá fazendo o transporte né e ele também vai pra ele vai ser confortável né porque você vai pegar uma a gente fez um projeto bem desenvolvido tecnologicamente falando né ele é uma rodovia de padrão classe A ela não tem dificuldade ela pode ser uma autopista inclusive só não vamos fazer isso porque é muito próximo da cidade então ela vai ter uma limitação de velocidade condizente ali com a com a chegada no viaduto com a chegada com a travessia próximo da das interseções né então vai ter limitação mas o padrão de dela é um padrão para 110 né por exemplo nós fizemos também foi uma ideia quase na fase final de projeto de descentralizar da faixa de domínio desapropriada a a pista que nós estamos construindo a gente já está deixando a parte para construir a nova pista né porque é inevitável que a 262 vai ser duplicada uma hora ela vai então a gente já para não ter mais problemas de ambientais problemas de desapropriação a gente já construiu o contorno já deixando a faixa para a construção da nova pista maravilha marinho quero agradecer pela tua presença vou te chamar outra vez aqui para a gente falar de outros assuntos que a gente sabe que tem muitos projetos denite em três lagoas eu quero agradecer obrigada viu eu só gostaria de informar até porque um trabalho que nós estamos executando na região tanto na 262 né Silvia Ranufa a gente acabou de recapiar ela ainda vamos ter mais uns trabalhos ali para recuperar umas partes dos acostamentos a Sobral que você falou a gente também vai estar em obras bem próximos próximos dias né a 158 para Brasilândia para para Silvia né estamos com um grande trabalho de tudo de manutenção não é uma obra mas de manutenção aquela que é aquela que é praticamente obrigatória mas nessa fase a gente está fazendo com maior ênfase então a gente está pedindo aí a paciência do usuário às vezes tem um pareciga a gente está procurando o máximo possível diminuir o comprimento do pareciga com esse calor para que as pessoas não fiquem aguardando muito tempo mas nos próximos dias a gente conclui esse trabalho e aí as onovias vão ficar muito boas pelo menos na proximidade aqui do município maravilha obrigada viu Marinha a gente conversou ao vivo hoje com Milton Rocha Marinho engenheiro do DENIT aqui em Três Lagoas falando do contorno rodoviário vamos ao vivo agora com o Emerson Willian porque hoje é dia de café com negócios Emerson Willian como que está este evento aqui em Três Lagoas bom dia para você Olá bom dia Ana Cristina bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias exatamente estamos na terceira edição do café com negócios neste ano de 2024 o evento que é patrocinado pelo grupo do empresário Márcio Viegas eu vou mostrar eu vou pedir para o meu cinegrafista Maxi vou mostrar como a mão e as pessoas aqui esperando a palestra de hoje as pessoas que estão sobre empreendedorismo sobre como empreender aqui em Três Lagoas sobre as suas empresas também o momento mesmo para falar então no evento nós estamos aqui na nós estamos com um probleminha na conexão com o Emerson a conta da internet em Três Lagoas tem oscilado muito mas logo mais às 11 horas no TVC agora vocês vão acompanhar uma reportagem completa a respeito deste evento café com negócios que acontece agora nesta manhã no Papilão Eventos aqui de Três Lagoas um evento muito bacana as pessoas vão acompanhar ali histórias de sucesso de empresários aqui de Três Lagoas então são eventos que tem contribuído muito para os negócios aqui da nossa cidade estamos em mais uma edição então logo mais às 11 horas a gente traz mais informações aí a respeito deste evento 8 horas e 3 minutos agora já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta na segunda-feira 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma ótima sexta e um excelente fim de semana Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Apoio Tchau, tchau.